Vem moreninho A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar Vem moreninho, chega mais um bocadinho Não despreze meu carinho, você vive tão sozinho Jogado num cantinho, venha logo, queridinho Quero ser o seu benzinho Vem moreninho, chega mais um bocadinho Não despreze meu carinho, você vive tão sozinho Jogado num cantinho, venha logo, queridinho Quero ser o seu benzinho Vem moreninho, vem me abraçar Vamos juntinhos ver o luar A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar Vem moreninho, chega mais um bocadinho Não despreze meu carinho, você vive tão sozinho Jogado num cantinho, venha logo, queridinho Quero ser o seu benzinho Vem moreninho, chega mais um bocadinho Não despreze meu carinho, você vive tão sozinho Jogado num cantinho, venha logo, queridinho Quero ser o seu benzinho Vem moreninho, vem me abraçar Vamos juntinhos ver o luar A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar A noite é bela pra se beijar E os seus cabelos quero acariciar E os seus cabelos quero acariciar E os seus cabelos quero acariciar